E aí galera, hoje vou passar a música Never Let Me Go, do Alok Fazer o solo normal, depois faz lentamente com a tablatura Depois passa as notas da música e a música toda Vamos lá, o solo fica assim Lentamente, olha só De novo É só isso Aí fica repetindo As notas da música serão o Dó O Ré menor O Lá menor E o Fá Fica assim A música toda, esses quatro acordes, olha só Continuamos a sentire A música Amém.